Quer promoção? Então carregue, é a minha opção. Tudo bem, eu vou, essas são as ofertas aí do carregue, pague dois e meditórios. Já deixe o seu like, porque essas aí são ofertas e promoções imperdíveis. 150% de desconto em vários produtos aí, nas nossas lojas. É isso mesmo, é ofertas válidas aí, até o dia 23. Então é sobre isso, é sobre isso. É isso mesmo, é sobre isso. É isso mesmo, é sobre isso. É isso mesmo, é sobre obertas que são restritas e baixos. E aí a linha de colchão é o que eu faço para você. E aí, a linha de colchão é o que eu faço para você. E aí, a linha de colchão é o que eu faço para você. Eu quero acompanhar o nosso canal para você estar sempre formado. E eu quero que eu sou um dos melhores produtos e para vocês. E aí, a linha de colchão é o que eu faço para você. E aí, a linha de colchão é o que eu faço para você. E aí, a linha de colchão é o que eu faço para você.